Bom dia mais uma vez, meus amigos. Poderiam-me falar sobre este escândalo do diretor espiritual do André Ventura ter sido acusado, do que a gente sabe, não é? De, supostamente, crimes sexuais. Vou falar sobre isso. Muito pouco sobre o Vaticano. Vou falar mais sobre o Papa Francisco. Em relação a estas questões da pedofilia, que é uma questão muito complexa, da qual eu percebo um bocadinho, para dizer o mínimo, mas enfim. Livro para este vídeo 205, citado na minha tese autoramente em filosofia, Jacques Lacan, Jacques-Marie Lacan. Outros escritos, um escrito menos conhecido, mas muito interessante, outros escritos, Paris-Souiro 2001, já foram coletivos depois da morte de Lacan. A primeira edição em 2001. Lacan já estava falecido. Lacan falece em 1980, se não me falha a memória. Todos os grandes, é mais ou menos nos finais dos anos 70, princípios dos anos 80, que falecem. Lacan, Bienne, Jean-Paul Sartre. Interessantemente, aquele ano de 1980 foi traje, infelizmente. Ou a chegar a 80, ou pouco depois de 80. Naqueles finais dos anos 70, princípios dos anos 80, falecem muitos autores de grande estatura intelectual, inclusive Lacan. Creio que foi mesmo em 1980, se não me falha a memória. Até o Bartão de Rácio também foi, mais ou menos na mesma altura. O senhor de ator espiritual do André Ventura é um alvo a bater, porque é de ator espiritual do André Ventura, como é evidente. Há algum ilícito, não faço a mínima ideia, não pertenço à comissão. Conheço muita gente que pertença à comissão. O doutor Vitor Cotovil, que é um psiquiatra brilhantíssimo, conheço-o muito bem pessoalmente, é uma joia de homem competente, asteroides, um homem brilhantíssimo. O doutor Daniel Sampaio, como é evidente, um psiquiatra de grande estatura intelectual. Ou seja, os clínicos que estão na comissão, que estão a averiguar estas coisas, são todos de grande estatura intelectual. É a inteligência do país. Agora, o Papa Francisco há tempos falou sobre isso, quer dizer, a questão de quem é que nos está a acusar, quem é que nos está sempre a acusar, quem é que está a acusar sempre a Igreja, quem é que está a acusar sempre a Igreja. E depois a falar à população, e a população, de certa forma, adivinha. O diabo. O diabo. Eu não sou crente, como os seus sabem. Mas, o diabo, obviamente, para quem é crente existe, não é? Se acredita em Deus, também se acredita no diabo. Não há um sem o outro. Eu, como não sou crente, não tenho nenhuma crença metafísica nem num nem no outro, mas o diabo, aliás, as pessoas com patologias mentais, até ao esquebroso Sigmund Freud, foi o Sigmund Freud, não foi o Pinel, não foi o pai da psiquiatria, que fundou, obviamente, a psiquiatria, Filipe Pinel, não foi ele que desmontou a desconstrução que eu agora vos vou referir. Não foi o Wilhelm Wundt, que foi o pai da psicologia, mas sim Sigmund Freud, o pai da psicanálise, que desconstruiu o entendimento que as pessoas que tinham patologias mentais estavam possuídas pelo demónio, pelo diabo. Isto era até o século XX. Só o Sigmund Freud é que conseguiu desconstruir esta dinâmica, porque, como dizia o professor Amaldias, constituiu o sujeito da razão que não tinha razão alguma. Ou seja, os pacientes psiquiátricos desculpe, peço desculpa, os pacientes psiquiátricos começaram a ter uma voz. O Freud começou a tentar perceber o que é que significava aquele discurso completamente irracional e ilógico. Ou seja, o que é que estava por trás? Quais eram os padrões? Quais eram os padrões de registro, obviamente, sexual, mas outros afins que Freud começou a identificar. Foi o Freud que desmontou por completo essa dinâmica das pessoas com patologias mentais graves, obviamente, estarem possuídas pelo demónio. Hoje em dia, inverteu-se. Como é típico dos dias de hoje, na desconstrução pós-moderna das grandes narrativas, a Igreja Católica é uma grande narrativa. O pós-modernismo. Porquê é que diz pós-modernismo? Porque eu nunca expliquei isto aqui, muitos dos senhores não sabem, a Antiguidade Clássica. Não vos vou traçar a genealogia toda da uma idade desde o princípio, porque senão nunca mais saio daqui, e depois começo a falar, estou com pouco tempo, ainda há pecado, estava a me engasgar um bocado no vídeo, porque estava à procura do e-mail, e eu gosto de estar concentrado a falar o que quero falar, e quando tenho tempo, quando não tenho, quando estou entre consultas, quando estou ao almoço, ou quando tenho que tratar de coisas, estou na covaria, não gosto. Eu gosto de estar a falar sem estar a distrair à procura do e-mail, porque eu sou da Associação Livre, como já perceberam. Mas também não posso esticar muita corda, porque não fica ouvido aqui meia hora ou uma hora e os senhores não veem, não é? Por isso, e eu não tenho tempo para isso, infelizmente, porque eu não tenho tanto sucesso como os senhores pensam que eu tenho, quer dizer, um vídeo para mim que tenho mais de 3 mil visualizações é um bom vídeo porque não costuma lá chegar. Os meus vídeos bons passam aos 2 mil, mas alguns não chegam aos 2 mil visualizações, o que me deixa bastante irritado, porque as miúdas aí nos YouTube que compraram um micro-ondas e que, enfim, estão a falar do banho, têm... 50, 90, 150 mil visualizações, eu fico maluca, mas o que é que está ali a acontecer? Está a mostrar o micro-ondas? Ah, é porque tenho uma cara bonita. Pois, a beleza do feminino, eu tenho uma dor de cotovelo tremenda, porque realmente, basta ter uma cara bonita que no YouTube é um sucesso tremendo. Eu tenho que exprimir aqui os meus neurónios para ver se a coisa pega. Enfim, voltando à questão, o... realmente, o pós-modernismo, dizem os autores, que começou mais ou menos depois da 2ª Guerra Mundial, em 1955. E o pós-moderno vem depois do moderno. Se quiserem, em termos muito simples, a Antiguidade Clássica é anterior a Cristo. Digamos que a civilização, vou só basear-me em termos de civilização ocidental, não em termos narrativos puros, porque senão tinha que ir para o Paleolítico anterior e para o Neolítico e por aí adiante. Bem, quer dizer, nem 880, deixemos lá o Homem-Nídeo em Paz. A civilização, grosso modo, começa 10 séculos antes de Cristo. Grosso modo. Com o Homero e o Isíodo, como já vos falei aqui muitas vezes. Os poemas homéricos foi... A civilização começa com quando passa o conhecimento de tradição oral para a tradição escrita. Coisa que o Alexandre nunca vai perceber. Ou seja, quando o conhecimento passou a ser escrito, a civilização nasce. Por isso é que o livro tem tanta força. O livro é o símbolo do nascimento da civilização. Ou seja, quando passa o conhecimento passa não a ser transmitido de forma oral como é nas tribos e como era no princípio de humanidade. Mas sim, do ponto de vista escrito, a civilização nasce. Isso começa com Homero. Os poemas homéricos são onde o conhecimento é verdadeiramente transmitido pela primeira vez, de forma codificada quase, porque a Elíada e a Odisseia de Homero não são uns poemas. Aquilo é um tratado filosófico de natureza humana só com só com equipe para são aos grandes filósofos posteriores, porque aquilo é uma coisa uma obra de arte tremenda. São poetas, filósofos, teólogos, o Homero e o Isidro. Por isso, a Elíada e a Odisseia de Homero e a teagonia de Isidro fundamentalmente são os poemas fundadores da civilização porque codificam todo um património místico, teológico, antropológico, sociológico, psicológico e até, se quiserem, metafísico, sobre a natureza humana. Começa aí, civilização. Deixem a questão de Cristo. Obviamente, avançando, depois temos Cristo. Há dois mil anos, como é evidente. A Antiguidade clássica acaba aí, de grosso modo. Quando Cristo, por isso é que se diz antes de Cristo e depois de Cristo. A Antiguidade clássica é até Cristo. Quando quando se fala do registro pagão, é tudo o que não é cristão. O pagão era os deuses gregos e os deuses romanos, ok? Ou seja, que são conhecidos assim por toda a gente. Aliás, os deuses romanos são exatamente os mesmos deuses que os gregos, só com outro nome. Mas, enfim, Zeus para os gregos, Júpiter para os romanos. Mas está bem. Pronto, chegamos a Cristo. Começa aqui cristandade, por assim dizer, e a idade média logo a seguir nasce, no século V. A idade média nasce no século V depois de Cristo. Ou seja, a civilização nasce dez séculos antes de Cristo, a cristandade começa a conquistar como é evidente há dois mil anos e depois, logo quinhentos anos depois, no século V depois de Cristo, a idade média começa. Dura mil anos, do século V ao século XV. Século V, talvez, o maior filósofo que ilustra o início da idade média é justamente Santo Agostinho. E no século XV acaba a idade média e que são mil anos inteirinhos. E o pai da ciência moderna e o pai da filosofia moderna, ambos séculos XVI, e aí começa a idade moderna, quando a idade média acaba, começa a idade moderna. Moderna. Não é o moderno nos dias de hoje, é moderno do ponto de vista científico e filosófico. A idade moderna começa, o pai da idade moderna é Galileu e o pai da idade moderna, da filosofia moderna neste caso, é Descartes. Ou seja, o pai da ciência moderna é Galileu, para ser específico, o pai da filosofia moderna é Descartes. Século XVI, porque o século XV é o último ano da idade média. Depois temos o Renascimento, logo a seguir, século XVI, XVII, de XVII para XVIII começa o Renascimento com Kant, Hegel e por aí e por aí e obviamente os filósofos franceses, Voltaire, Didierot, Rousseau, que tanto gosta, ou seja, toda essa gente, aquele embrião do Renascimento, século XVII, XVIII. e de certa forma a idade moderna tem aquele período de renascentista que abre o registro da idade contemporânea, do contemporâneo, que é a transição do Renascimento para o século XIX e XX. Depois temos a Segunda Guerra Mundial, temos as duas guerras mundiais, XIV, XVIII, Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, 39, 45 e aparece mais ou menos em 55, dizem os autores, o pós-moderno. Não é o pós-contemporâneo nem o pós-renascentista, é o pós-moderno. Porquê? Porque de certa forma como há uma desconstrução das grandes narrativas, eles fazem no pós-moderno o que os filósocientistas modernos fizeram em relação à idade média, desconstruíram as grandes narrativas da idade média. Ou seja, não totalmente, como é evidente, nunca tocaram em Deus, como é óbvio, não é? Mas Galileu desconstruiu por completo do ponto de vista científico Aristóteles, na altura não foi aceito, mas desconstruiu, e daí cá também uma coisa do ponto de vista filosófico, o famoso Pense Logo Existe e por aí adiante, do discurso do método de 1637. E depois as meditações sobre a filosofia primeira em 1641, 641. Meditação e a de prima filosofia. Isto foi uma pequena desconstrução na narrativa, na Idade Moderna, em relação à Idade Média, e os pós-modernos tratam o século XX como se nós fôssemos medievais, desconstruem tudo o que o pensamento renascimentista, pós-renascentista, contemporâneo, neste caso, construiu. Ou seja, está tudo errado. Está tudo errado. É a desconstrução das grandes narrativas, inclusive a religião. Coisa que Descartes nunca se atreveu, nem em Galileu. Nos dias de hoje, o pós-moderno é um Descartes e um Galileu asteróides. Leotard, Baudrillard, Lipovetsky, Derrida e muitos outros. O Derrida diz, ai, não sou nada a mais que a Idadegaard. O Idadegaard estava a 20 voltas na tumba. O Idadegaard nunca se meteu nisso, desse tipo de desconstrução das grandes narrativas. Muito pelo contrário, porque o Idadegaard foi educado num registro profundamente religioso. Mas, enfim, por isso, a Igreja Católica é o alvo a bater da desconstrução das grandes narrativas do mundo pós-moderno que nós vivemos. Estão a ver a diferença que existe no meu raciocínio quando não tenho nada a me desconcentrar-me. Quando estou aqui completamente começo a disparar nunca mais acaba. Se tenho alguma coisa para me desconcentrar, enfim. Por isso, para concluir, não quer ser longo, a Igreja Católica é um alvo a bater. O Papa Francisco que é um homem tão moderado como a gente sabe fazende-lhe um tonto que é um profundo desrespeito para com o mais importante homem da humildade. Ok? O Papa, desde que essa figura institucional foi criada, é a pessoa mais importante do mundo. Sempre foi. Sempre foi. Fazende-lhe um tontinho. Mas pronto. Por isso, eu não sei o ilícito que o senhor diretor espiritual do André Ventura terá praticado ou não. Isso não me compete a mim falar. Isso serão o alegado ilícito, claro. Serão as autoridades competentes. Mas não estou nada a surpreender quem quer que esteja relacionado com a direita secretária, com os mais os mais argutos defensores da tradição, inclusive a igreja católica, o que o pessoal do costume não deve estar a esfregar as mãos a ver o diretor espiritual do André Ventura com estes problemas, supostamente, porque é a igreja católica que eles odeiam e a idade secretária que eles odeiam, os dois juntos. Por isso, acho um bocadinho, não estou a dizer nada, só estou a dizer o que eu penso. Acho que posso dizer e não é o que eu penso. Acho eu. Só estou a dizer que o mundo pós-moderno está completamente, o pessoal do costume, como é evidente, está completamente focado em desconstruir tudo o que sejam as grandes narrativas e a igreja católica é o alvo preferencial deste pessoal. O Papa chama-lhes o diabo. Não, eu só lhes chamo estúpidos. Não, não lhes chamo o diabo porque não sou crente. É gente estúpida, é gente descompensada, é gente que antes estava nos hospitais psiquiátricos que se aproveitaram do desenvolvimento científico e filosófico de grandes homens e naquela altura eram só homens, a verdade seja dita, para voltarem o saber constituído por estas pessoas contra eles próprios. Alguma vez o Sigmund Freud alinhava nestas coisas. Dizia logo, opa, estão malucos, uma coisa é a gente dar-vos legitimidade para dizerem os vossos pensamentos. Estou a fazer vocês a mandarem. Não, hoje em dia abriu-se as portas dos hospitais psiquiátricos e este pessoal é que manda e os maluquinhos são os inquisidores do antigamente que era a Igreja Católica. Agora, voltando ao contrário, quem é que são os inquisidores os de fora da Igreja Católica em relação à Igreja Católica? Quem é que a Igreja Católica cometeu muitos erros? Seguramente. Há ali muito bandido, infelizmente, no que concerna a esta temática. Infelizmente, nós sabemos disso. mas não vamos tomar a ave pela floresta. Ok. Não vamos, evidentemente, percepcionar que uma instituição com dois mil anos não tem, infelizmente, muitos esqueletos de normário, como é evidente que tem. Qualquer família real com dois mil anos vão lá ver os esqueletos de normário todos. Como se o Sr. Carlos de Alcova de alguns governantes, monarcas inclusive, inclusive portugueses, na Idade Média. Vejam bem, o que não se fazia e o que se fazia, Nossa Senhora. O Leibniz era conhecido por ser amicíssimo do favorito do rei. O favorito do rei. Num tempo, como a sacerdade, a Nossa Senhora isto aqui lhe de colote. Mas como era o favorito do rei, estava tudo bem. Os monarcas, os aristocratas de topo, os seus já ouviram falar dos irmãos Crei, um de lá do grupinho deles, até como a princesa Margarida se relacionou à irmã da rainha, os bandidos, antigamente, perdão, principalmente com aristocracia, aquilo era um ragabove de todo tamanho. Por isso, não sejam mais papistas que o Papa. Ou seja, onde há muito poder, muita influência, muito dinheiro, há sempre muita marosca em termos de sexualidade, a Igreja Católica não é diferente dos outros todos, infelizmente. É muitos séculos de existência e devido ao registro celibatário, ao registro monástico e por aí adiante, obviamente tem problemas. Não vejo a Igreja Católica com mais problemas que as outras Igrejas. a Igreja Católica assume nos dias de hoje os problemas que tem. Os outros, se vão lá esgravatar, vão encontrar igual ao pior, como é evidente. Por isso, ficamos por aqui. Desejo as melhores felicidades ao diretor espetual do André Ventura. Não conheço o senhor. Espero que isto seja só uma alegação, não seja um facto. Se for um facto, se é verdade, bom, então terá que ser punido em conformidade com a lei, como é evidente. Muito obrigado. A partir dos vídeos subscrevam o canal, o meu, o Daniel Montenegro, o Dr. Alexandre Guerreiro e Miguel Macedo II. Muito obrigado.